Fala Pedro, e hoje gente, né, eu tô aqui na minha conta secundária, gente, e hoje eu vim gravar uma zarena nela de novo, então bora lá. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que isso aí dá muito bom canal, então bora lá. Gente, no episódio passado, que eu tinha sido o episódio 2, nós conseguimos chegar a 955, agora eu tô com 1.089, e eu tô na luta pra subir mais. Bora, gente, coloquei uma bombinha, não vai chegar não, tá gente, para ficar tranquilos. Pique aqui. Boa, não vai chegar. Aê, gente. Acho que ele vai ter, ele não tem, ganha uma primeira partida. Gente, conseguimos uma cabeça, olha. Olha, gente. Deixa eu equipar toda a roupa dele, gente. E é só. Vamos equipar aqui, ó. Bora, bora equipar nosso olho e ficar sem boca. Na real, bora tirar o olho. Não, gente, bora colocar a boquinha mesmo, tá bom? Achei o que você acha. Vamos lá. Bora. Olha essa roupinha, gente. Tamo pró, hein. Tamo prózão, hein, gente. Bora lá, bora lá. Alguém viu uma batalha aqui no clã? É o Zineve BF. É o meu inscrito, tá? Bora lá. Vai começar aqui, já volto. Bora lá, gente. Eu troquei de bomba também, mas eu não mostrei pra vocês. Eu tô com a bomba preta agora. Bora lá, gente. Nós estamos jogando bem. Coloca uma bomba aqui. Bora lá. Vamos colocando bomba. Ah, gente. Eu ia jogar. Só que não. Nossa. Ah, não. Gastei. Eu fiz então aqui, gente. Então vamos lá. Esse carinha vai vir pra cima de nós. Socorro, gente. Corre. Jogaram uma asa. Bora lá, gente. Não. Não. Vai vir aqui. Bora abrir aqui, gente. É bom. Boa. Nós ganhamos um monte de coisa. Não muita coisa, tá, gente. Mas bora lá. Ó a menina aqui, ó, gente. Peguei o escudo. Coloca a bomba. Se ele for. Toma, Márcia. Ai, gente. A Márcia quase morreu. Boa. Bora lá. Toma, Márcia. A Márcia morreu, gente. A Márcia morreu. Não, o carinha pegou o escudo. Bora. Olha aí, gente. Eu tô muito mal, hein. Esse carinha deve ser bom também, gente. Tem que tomar cuidado com ele. Eu peguei o escudo. Eu peguei. Boa. Ah, não, gente. Eu esqueci que era um foguinho. Gente, eu vou pelo menos bater mil e duzentos e... Uns vinte aí. Por aí, tá, gente? Eu vou bater por aí. Tá bom? Ó a menina... Oxe, a menina já morreu. Não! Acaba o escudo. Não, não. Acaba o escudo. Ah, não, gente. O carinha me matou. Bora lá, gente. Eu abri um baú aqui. Eu espero que venha muita coisa. Bora lá. Bora lá, bora lá. Veio isso, gente. Bora lá, gente. Ah, não. Meu primo vai me... Gente, se meu primo me ligar, eu vou... Eu não vou ter que acabar o vídeo, tá? Mas eu vou pausar o vídeo. Mas eu acho que ele vai me ligar, tá bom? Porque ele sempre me liga. Eu não sei se ele vai me ligar. Mas eu acho que não, porque... Ele viu que eu não tô respondendo. Boa, gente! Que estratégia! Bora lá. Ah, não. Ele vai jogar. Não. Não joga, não. Bora. Nossa! Quanta bomba! Eu tô correndo rápido, hein, gente? Eu tô correndo super rápido. Sai! Não! Deixa eu ver. Boa, gente. Matamos. Já, gente. Eu vou... Ah, gente. Não dá. Boa, gente! Ganhamos. Bora lá, gente. Eu toquei de roupinha aqui, ó. Tô com essa roupinha aqui, ó. Vamos lá. Olha, tem o... D-Z-E-C-O-B-B-E. Não! Não! Boa! Eu acho que ele vai jogar, gente. Eu acho. Pega aqui. Corre, corre. Boa, gente! Ganhei! Não, eu não ganhei. Eu sempre... Eu sempre que eu dou mato bar pra pessoa, eu penso que eu ganhei. Só que eu não ganhei. Tá bom, gente? Não! Coloca um monte de bomba, gente. Eu fazia na época, gente. Quando eu jogava, gente, eu ficava colocando um monte de bomba. Miguel, tá rápido! É, Miguel! Pode mandar! Essa criatura! Bora! Toma, Miguel! Toma, Miguel, gente! Matei o Miguel e ganhei. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou jogar até 1.200. Eu vou jogar até ficar 14 minutos de vídeo. Vocês gostam, né, gente? Ai, meu Deus. Ah, não! Eu tentei jogar asas. Mas que ele morre. Ele é cagão, gente. Mas ele matou a Ana, pelo menos. Sai! Ah, não! Ah, não! Eu podia jogar, gente! Sai! Sai! Não! Ele tá vindo! Ah, não! Ele não tá vindo, não! Ainda bem, né, gente? Ah, mais um! Pode ser! Ah, gente! Esse carinha... Esse Gustavo aí já tem, gente! Não! Não! Moça, gente! Vai! Toma! Toma! Gente, eu vou tentar fazer a jogada, tá? Ah, não! Eu não vou colocar porque eu não sou bom nem nada. Não! Ai, Calica, gente! Joguei demais! Joguei demais! Bora lá, gente! Abriu um baú! Gente, consegui chegar no mundo da lava! Bora lá! Gente, consegui um cabelinho! Boa! Consegui um cabelinho! Agora, gente, eu posso colocar mais uma carta. Isso é muito da hora. Vamos... Ah, não! Não dá pra melhorar? Não! Vamos começar, então, com a bomba que explode rápido? É mais bom, né, gente? Ó, gente! Ó! Eu consegui uma bomba e eu vou equipar ela agora. Então, vamos pra partida. Bora lá, gente! Pra próxima partida! E agora eu tô nesse de lava, gente, que já começa a ficar mais difícil, tá, gente? Ah, gente! Mas você sabe que o Pedro é muito bom! E o Pedro ainda consegue ganhar, né, gente? Principalmente aqui, gente, que eu colocava um monte de bomba pra fazer... Não! Ele pegou dois escudos, galera! Quase que ele... Nossa, gente, esse carinha aí é muito bom! Meu Deus! Cuidado, Pedro! Eu tenho que tomar cuidado, gente! Não é que esse mundo que eu vou ganhar fácil! Mas é difícil, gente! Vocês acham que é fácil também? Só pra aqueles que têm uns... Ah, eu tentei, gente! Fica aqui! Ah, gente! Tinha uma bomba ali em cima, eu não vi! Gente, eu acabei liberando aqui o campo de força que vocês conhecem essa carta, né, gente? Uma das cartas mais, tipo, braba do jogo! Mostra, gente! Olha esses carinha! Toma! Aí, gente, matamos o primeiro bem fácil! Tá vendo, gente, naquela vez que eu fiquei em segundo na partida passada? Tá vendo? Não é porque... Essa é o... É o... Esse mundo da lava que vai ser muito fácil já, ainda! Gente, começa a ficar difícil esse mundo da lava, tá? Ai, quase que eu mato! Toma! Nossa, gente, que jogada! Sai! Ai, gente! Ganhamos! Gente, eu tô com 102 diamante! Da... É... Daqui... Eu acho que de... É, 18 diamante eu vou poder comprar o pack de boneco de neve! Vou poder comprar o pack de boneco de neve! Comentem aqui se vocês querem que eu compre o pack de boneco de neve! Mas o... Eu acho que vai... Vai estar na temporada 5, quando eu puder! Eu acho que vai estar no episódio 5! Vai estar no episódio 3, né? É, tamo no episódio 3! Vem, Aquiles! Tchau, Aquiles! E não tem! Sai, máfia! Maria, quer dizer... Pensar que era máfia! Sai daqui! Morreu! Pela cara não ia morrer, não! Peguei! Gente, é uma disputa muito boa, porque... Ai, gente! Mas eu ganhei! Bora lá, galera! Vamos abrir um baú aqui! Eita, minha mãe! Minha mãe, gente, tá bom? Minha mãe! Mas bora lá! Ai, gente, eu tô abrindo aqui... Eu tô abrindo... Opa! Ganhei umas coisinhas aqui, gente! Bora lá, galera! Pra próxima partida! Bora lá, bora lá! Ih, gente! Bora lá! Ai, meu Deus! Toma! Vai ficar, Ruxa! Toma, gente! Veio... Nossa, eu dei uma dupla aqui, o sincronizado! Bora lá, gente! Pra próxima! Olha! Começando aqui, colocando umas bombinhas... Ai! Não... Não explodiu junto! Ah, não, gente! O carinha... O carinha vem aqui... Ah, ele pegou um monte de bomba! Que raiva! Ah! É meu escudo! Agora você vai morrer! Ai, quase que eu morro! Pronto! Toma! Good game! Ele falou bom jogo, gente! Tá bom em inglês! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Calma aí, gente! Deixa eu matar ele aqui, ó! Matei! Ó o outro aqui, ó, gente! Morreu, gente! Ganhei! Bora lá, gente! Abrir mais uma... Nossa, gente! Nós tá abrindo muito baú nesse vídeo! Acho que no episódio 4 nós já vai... Eu já... Ou eu vou comprar junto com vocês... Ou eu vou... Eu já vou ter comprado! Mas eu acho que eu vou comprar com vocês, né, gente? Vocês são mais inscritinhos! Muito bonitinhos! Ah, gente! Um salve pra todos os meus inscritos do canal, tá? Se você não é inscrito... Se inscreve aí, você tá perdendo, tá? E se você quiser conversar comigo, gente... É só você mandar seu número no WhatsApp, tá bom? Aí eu vou conseguir conversar com você! Direto pelo WhatsApp! Você vai poder conversar comigo! É melhor você mandar seu WhatsApp, tá bom, gente? Mas se não der... Eu dou o meu, tá bom? Pode relaxar! O carinho ganhou 3 disputos! Não! Ah, não, gente! Eu acho que eu fiz a... O small... Eu tô falando muito... Eu tô falhando muito! Olha, gente! Esse carinha aqui de baixo, ele tinha acabado de ganhar! Bora fazer ele ficar em corto! Dessa vez, gente! Porque ele perde e também ele... Não, ele ganha e também ele tem que perder, né, gente? É ele mesmo, gente? Eu não sei! Mas eu acho que ele é mesmo! O carinha ia pegar, só que não ia, tá vendo, gente? O carinha aqui é o seu mais esperto, seu rapaz! Oi, Gigi! Quase que ele morre! Vou pegar essa... Essa aqui... Ele tá com uma bomba de lobo, gente! Bora, coloca aqui! Ah! Peguei! Volta aqui! Volta aqui! Tchau! Toma, ficou em corto! Consegui, gente, fazer ele ficar em corto! A de vir! Toma! Ai, meu Deus! Ai, eu ia colocar uma bomba aqui! Só que eu decidi não colocar! Ele é que nem eu, gente! Quando eu tô... Quando eu... Ah, gente! Eu ganhei! Bora lá, gente! Eu consegui o cabelinho de fogo, né? Gente, acho que eu vou jogar só mais duas partidas, tá? E esse vídeo tá longo, hein, gente! Eu sei que vocês gostam de vídeo longo do meu canal, Bomber Frientes! E ainda na minha conta secundária! Eu tô ganhando um monte! Mas também eu tô falhando! Toma! Cadê? Toma, gente! Matei! Oh, meu Deus! Ah, não, gente! Quase que eu faço a fumaça! Ah! Bora lá, gente! Eu vou jogar só mais duas partidas, tá bom? Eu ia jogar só mais duas, só que eu vou querer jogar mais, gente! Tá bom? Porque vocês gostam de ver eu jogando e ganhando e também perdendo! Bora! Ele ganhou um monte de coisa, galera! Boa, mas ele também... Ele morreu! Não! Quase que eu morro! Quase que eu morro! Ah! Não! Toma! Ah, gente! Vai... Ah, gente! Tá travando! É porque... Gente, se acabar o vídeo e eu não conseguir falar tchau, galera, É porque a memória do meu celular tá cheia, tá bom? Você quer... Eu... Eu não sei se eu vou jogar, mas uma partida ou só é. Só tenho medo de acabar, gente. Mas se acabar e eu não falar tchau, galera, É porque meu celular acaba batendo... Toma! Tchau! Boa, carinha! Ah! Calma aí! Eu acho que eu ganhei, gente! Acho que eu ganhei! Ah, não, gente! Fiquei insegundo! Gente, vamos abrir mais um baú! Nossa, gente! Gente, no próximo episódio eu vou conseguir. Eu vou... Ganhei um corpinho, gente! Ganhei um corpinho! Boa! Ganhei esse corpinho aqui! Ô, gente! No próximo episódio eu vou conseguir. Olha que eu vou ganhar 10 diamantes! 10 diamantes! Isso mesmo, galera! Vou ganhar 10 diamantes! Nossa, gente! No próximo episódio já vamos comprar a... Acho que eu vou fazer esse episódio hoje mesmo, tá, gente? O episódio 4. Porque eu tô muito querendo comprar esse boneco de neve com vocês, gente. Vocês não sabem quanto que eu tô querendo. Aê, gente! É porque, gente, eu gosto de vocês, tá bom? E, gente, esse vídeo também, eu acho que é em comemoração aos meus 840 inscritos, gente. Vocês são muito fofos! Muito obrigado, gente! Gente, só falta agora os mil, né, gente? Se nós conseguirmos, eu vou ficar muito feliz. Mas muito feliz! Quase como... Mas, tipo, eu vou ficar muito feliz mesmo, gente! Mas isso é apoio de vocês, não é apoio meu, né? Quer dizer, é um pouquinho apoio meu porque eu vou ter que fazer vídeo pra vocês. Gente, vai estar saindo vídeo todo dia, tá bom? Todo dia tem um vídeo novo do Pedrão. E se puder, faz até dois por dia. A gente pula dois. Ah, não, gente! Eu vou jogar mais... Bora lá, gente! Eu vou jogar só mais uma porque eu quero... Eu quero muito, gente. Eu quero muito jogar mais. Gente, até que eu poderia jogar até ganhar o boneco de neve. Sim, eu poderia. Só que o meu celular pode acabar a memória. E eu não... E eu quero dar tchau pra vocês, entendeu? Agora eu coloco... Ah, o carinha se prendeu! Ah, não! Coloca uma bumbinha aqui. Opa! Valeu! Valeu! Ah, gente, o carinha se prendeu tudo! Peguei! Nossa, como que ele não pegou a botinha? Ah, não tem mais. Preciso de botinha, preciso de botinha, botinha. Não é botinha, é... Pezinho! Tchau! Tchau! Toma! Quase que o carinha... Ele... Quase que o carinha que jogou ficou cego. Pega o desolvinho. Quase que eu morro. Toma, gente! Ganhei! Então, gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Falou, galera! Beijão!